A Prefeitura de Palmas lançou programas que reforçam a segurança na capital. Até setembro, a expectativa é que 80 câmeras de monitoramento sejam instaladas. A medida é também para aumentar a segurança durante os Jogos Mundiais Indígenas. O evento aconteceu no Espaço Cultural. A Prefeitura anunciou três programas de segurança para prevenir e combater a criminalidade em Palmas. Entre as ações, a instalação de câmeras de monitoramento. 60 já começaram a ser instaladas em pontos estratégicos, como estações de ônibus e nas cinco saídas da capital. Nós pegamos todos os índices do ano de 2014, onde tiveram os maiores acidentes, o maior número de acidentes graves e fatais, e mapeamos esses locais. Com isso, nós pegamos essa programação de instalação do sistema de fiscalização eletrônica, que são os radares, com as câmeras com OCR e espalhamos pela cidade. Para reforçar a segurança no trânsito, câmeras também vão ser instaladas nas viaturas. O objetivo é apoiar nas abordagens e também na fiscalização do trânsito. As viaturas com câmeras, é o seguinte, ela vai auxiliar na parte das abordagens. Por exemplo, tem muita gente que fala, ah, que foi abordado de forma ruim, ah, que houve uma agressão, ah, que houve um mal-estar. As câmeras, ela vai servir para garantir a lisura do serviço do agente de trânsito. Este micro-ônibus faz parte da frota do guarda-quarteirão, que também vai auxiliar na segurança dos moradores. Ele é itinerante e vai funcionar nos moldes da polícia comunitária. O veículo foi comprado com a ajuda do governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ele é móvel, então ele capta, através de ondas de rádio, ele capta as imagens das nossas câmeras, espalhadas pela cidade. Então, em qualquer lugar, onde ele estiver, ele pode estar captando essas imagens, retransmitindo para o ônibus e dali nós fazemos o monitoramento. A finalidade principal nossa é a prevenção. É nós conseguirmos detectar um possível ilícito antes que ocorra, na verdade. O programa de monitoramento vai contribuir ainda para reforçar a segurança durante os Jogos Mundiais Indígenas. A gente está dando todas as condições de trabalho, de maneira que a nossa guarda seja cada vez mais eficiente e que a gente possa também colaborar com o trabalho da polícia, de maneira que eles possam efetuar a sua labor. O coronel Edgar Santos, que é responsável pela segurança de eventos promovidos pelo governo federal e também pelos Jogos Mundiais Indígenas, esteve no lançamento. Ele destacou a importância de se reforçar a segurança para sediar um evento internacional. Um reforço muito bom, já visto que nós teremos um fluxo maior de pessoas, a vinda também dos integrantes das comissões, das delegações que virão aqui para o país. E sem sombra de dúvidas, o aporte de recursos tecnológicos para a segurança, sem sombra de dúvidas, será de fundamental importância para que possamos ter o êxito durante a realização desse evento.